Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. Bom, aconteceu algo inusitado, mas não muito. No meu vídeo de metas de leitura para o mês de maio, eu falei que eu queria ler A Volta da Chave, da autora Ruth Ware. E aí o que aconteceu? Eu li, esse livro. E quando eu terminei de ler esse livro, eu falei assim, eu preciso ler tudo que essa autora já publicou. E foi o que eu fiz. E aqui nesse vídeo eu vou conversar e contar para vocês como foi traçando uma linha meio que evolutiva da escrita dela. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque hoje eu vou falar exclusivamente dos livros que já estão disponíveis no mercado brasileiro traduzidos. E a parte 2 eu vou fazer quando ela lançar o próximo livro dela. E aí eu vou falar do novo livro e dos outros dois que ainda não foram traduzidos, mas que eu também já li. Eu também vou fazer um ranking de todos os livros que eu li dela de melhor para pior. Eu preferi falar na ordem que eles foram publicados, porque foi exatamente a ordem que eles foram traduzidos aqui no Brasil, então eu acho que vai ser bem fácil para, por exemplo, comparar e ver como é que ela tem progredido O primeiro livro é Em um Bosque Muito Escuro, publicado aqui no Brasil em 2016. A gente segue a história da Nora, que recebeu um convite muito inusitado para ir na despedida de solteira de uma antiga amiga dela que ela não está em contato faz mais de 10 anos. Ela então conversa com uma outra amiga dela, que também era parte do grupinho no colégio, e elas decidem ir para essa despedida de solteira, que vai acontecer numa casa super isolada, no meio de um bosque, e ela é dessas casas meio sinistras, assim, que ela é toda envidraçada e dá direto pro bosque, assim. Então, isso é um elemento bem presente no livro. Essa vibe meio... Será que tem alguma coisa rondando a casa e tal? Enfim. Daí, chegando lá, tem outros convidados, mas é uma festa super pequena e ela fica muito intrigada do porquê ela, depois de tanto tempo, foi convidada para essa festa, sendo que a personagem principal, a noiva, a Claire, ela é daquelas pessoas que são super populares, são a luz em que as mariposas ficam em volta, assim, sabe? Ela é aquele tipo de pessoa que sempre está fazendo sucesso e tal, e jamais convidaria apenas para fazer volume, principalmente numa festa tão pequena e tão isolada e tão íntima, né? E chegando lá, ela descobre que a razão que ela foi convidada é porque a Claire vai casar com o ex-namorado da Nora. E é o ex-namorado que ela, tipo, nunca superou, foi um fim super traumático, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, a gente só sabe que aconteceu algo muito ruim e ela fica super abalada com essa informação. Só que, né, já tá lá, não tem como ir embora, tá no inferno, abraça o capeta. E a festa de Espírito de Solteira tá rolando e aí coisas estranhas começam a acontecer. E você não sabe se é do ambiente ao redor do bosque, a sinopse, inclusive, acho que falava de será que tem alguma coisa no bosque que elas não saibam, não entra em detalhes, mas você fica com essa impressão de, por exemplo, deixam a porta aberta da casa, os telefones param de funcionar, essas tropes clássicas de thriller, isolado assim. E aí a história vai se desenrolando. Infelizmente, eu achei que esse livro foca muito na intriga e no relacionamento entre os convidados da festa, focando muito na tensão causada por todos esses segredos que ainda não foram revelados. E quando o thriller engata mesmo, já tá muito no final e acaba que é bem atropelado. Mas assim, desde o começo a gente sabe que a Nora tá no hospital, ela se machucou, sofreu um acidente e, ao que tudo indica, ela matou alguém, porque tem policiais e eles estão fazendo perguntas e tal. O livro é montado da forma que um capítulo você tá no presente com ela no hospital e, no outro capítulo, volta pra festa. Sempre nessa... você vai descobrindo tanto coisas ao mesmo tempo, assim. O que tá acontecendo no presente e o que foi acontecendo durante a despedida de solteira. Eu gostei do livro. Eu... pra um primeiro livro, eu acho que, com certeza, tem muito mérito. Se eu tivesse lido esse livro lá no começo, de quando ela começou a escrever, eu definitivamente teria continuado lendo os livros dela, falado assim, não, eu total daria mais chance a essa autora. Apesar de não ser um livro perfeito, é ainda um livro muito bom e, considerando a média de thrillers que a gente tem por aí, é... eu diria que é acima da média, assim. Eu daria três estrelas e meia e, no meu ranking, ele aparece em quarto lugar. O segundo livro é o livro que deu ela a fama, que ela merece muito, que é A Mulher na Cabine 10. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2017 e conta a história da Lou. O livro começa, ela tá dormindo no apartamento dela e ela sofre uma tentativa de assalto, de invasão da casa dela. E ela fica muito assustada, ela apanha e tal, e é uma situação, obviamente, muito traumática. Logo em seguida, ela já tava agendado dela zarpar num cruzeiro, desses cruzeiros super exclusivos pros ricos e poderosos, em que é um barco com poucas acomodações, só que, assim, é extremamente luxuoso. E ela é jornalista e aí ela foi convidada... ela é jornalista de turismo, né? E ela foi convidada pra cobrir o lançamento desse empreendimento. E aí, chegando lá, ela é colocada numa cabine e aí ela tá se arrumando pro jantar de lançamento lá e ela vai na cabine do lado, porque ela precisa de rímel. E bate lá na cabine e atende uma mulher que empresta o rímel pra ela e fala assim, não, pode ficar, eu não vou mais usar. E a mulher tá agindo muito estranha, ela tá meio agitada, assim, ela fica extremamente desconfortável com a interação ali, com a interrupção. E a Lou acha aquilo tudo estranho, mas enfim, né, vida que segue. Aí, na festa, ela enche a cara, bebe, 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 bebe e volta pra cabine pra dormir. Enquanto ela tá dormindo, ela escuta o que parece ser algum barulho de luta e ela vai verificar e acha que viu sangue e acha que viu um corpo caindo no marco, sendo jogado pra fora do barco. E aí ela alerta a segurança do barco, etc. E chegando lá, ela fala assim, não, mas a cabine que você falou que aconteceu tudo isso, tá vazia, não tem nenhum hóspede lá. Ela tá vazia desde a hora que a gente usou o pó. E ela, não, mas não é possível, eu conversei com a mulher que tava lá, ela me emprestou o rímel, olha aqui o rímel e tal. E todo mundo fala assim, minha senhora? Não, assim, não tem ninguém lá, ninguém interagiu com você. E começam a duvidar dela, assim, alegando que como ela tava bêbada e o que aconteceu recentemente, porque ela encontra outros amigos da imprensa que também estão fazendo cobertura do evento, e ela comenta, né, porque ela tá machucada e tal, então as pessoas sabiam que ela tinha sofrido a tentativa de assalto. Então, colocam como se ela estivesse louca. É um gaslighting coletivo nela. Mas ela jura de pé junto que viu o que falou com a mulher e que viu o corpo sendo arremessado. E chega um ponto que você mesma começa a duvidar, sabe, assim, será que ela viu o que ela viu? Será que a gente tá lidando com um livro de narrador não confiável? Mas é aquela coisa, eu pensei assim, bom, ela não ia ser doida de fazer a gente ler 400 páginas pra o desfecho ser um grande... Ah, ela só tava bêbada mesmo, né? Vou confiar na autora. E, enfim, daí a história começa a se complicar porque ela começa a investigar por meios próprios dentro da capacidade dela e coisas muito estranhas começam a acontecer e aí começa a parte da ação do livro que é, assim, sensacional. Se você gostou do filme Janela Indiscreta, é do Hitchcock, e se você gostou de Morte no Nilo, aquela tensão bem aglomerada e claustrofóbica de tem um assassino entre nós, você com certeza vai gostar desse livro. E, de fato, é assim, é uma grande evolução dela como autora. A construção do suspense e de deixar a gente o tempo todo tá, mas... Será que... Será que tá acontecendo mesmo? Será que ela tá doida? Quem que tá mentindo? E, assim, vai essa história fermentando até explodir no final e o desfecho é muito legal, assim. O desfecho é muito bom, mas o prólogo... Cereja no bolo, assim, é muito, muito legal. E esse eu dei, daria cinco estrelas e ele tá em terceiro no meu ranking. O terceiro livro é O Jogo da Mentira. Esse daqui é um pouco mais complicado e eu desconfio que o que aconteceu aqui foi o fato do A Mulher da Cabine 10 ter sido um sucesso tão grande, ter sido um best-seller e tal, que aceleraram muito e pressionaram muito a publicação do próximo Ruth Ware pra tentar entrar na onda do sucesso, que não deu muito certo a execução. A versão brasileira do Jogo da Mentira foi publicado em 2019 e, como eu falei, são todos pela Editora Rô. Se você quiser comprar qualquer um deles, eu vou deixar aqui na descrição todos os links e se você puder usar os links do canal pra ajudar a monetizar o canal, eu ficaria extremamente grata. E você pode comprar qualquer coisa através do link, desde que seja na Amazon. A história do Jogo da Mentira é a gente acompanhar a Isa, que acabou de ter um bebê, tá amamentando ainda e tal, e ela recebe uma mensagem da amiga de longa data, a Kate, falando assim, preciso de vocês. E ela larga tudo, pega a criança pequenininha e deixa lá o companheiro dela e vai encontrar com a Kate. E chegando lá, elas estão esperando as outras duas amigas que eram parte do grupinho que elas faziam pra entender o que foi que aconteceu, porque a Kate tá precisando de ajuda, porque elas sabiam que esse tipo de pedido só podia significar um pedido de ajuda. O grupinho delas se conheceu no colégio, o colégio é numa cidade de litorânea, e elas tinham uma brincadeira que era o jogo da mentira, em que elas mentiam pra todo mundo sobre tudo, sabe essa mentira boba pra aplicar trote nas pessoas? Então, e aí por isso elas tinham uma grande fama de mentirosas, todo mundo já meio que ninguém acreditava nas coisas que elas falavam. Chegando lá, elas descobrem que o problema que a Kate tá precisando de ajuda é que encontraram um corpo na praia e de alguma forma é relacionado a algo que aconteceu no passado que envolviam as quatro meninas e o irmão da Kate, que não é irmão de sangue, mas é irmão de consideração. A gente descobre que a Kate era filha de um dos professores da escola que elas estudam e por conta disso, como ele morava perto, morava perto do colégio que era, eu acho que era um farol, eles moravam num farol, na Inglaterra tem essas coisas de transformar um farol em casa, enfim, ele morava perto lá e aí elas passaram a frequentar a casa da Kate e então consequentemente passaram a frequentar a casa do professor e o professor era de artes e ele também era artista, pintor e pintava cenários, paisagens, pintava, as meninas passaram férias lá na casa deles, então ele pintava as meninas brincando e tal, tudo muito de boas, mas você sabe que teve um escândalo, alguma coisa aconteceu que abalou a situação e o resultado foi esse corpo, esse tal corpo que elas precisam lidar. E aí a história vai se desenrolando e tal, entram outros personagens que aumentam a tensão do que está acontecendo, de por que as coisas aconteceram, que escândalos foram esses, por que que, por exemplo, quando elas desmentiram ninguém acreditou nelas porque elas tinham fama de mentirosas e assim, uma das coisas que eu não gostei é que o fato de ter uma criança muito pequena no meio de onde o thriller está se desenvolvendo deixa as coisas num patamar de tensão tão elevado que acaba que o resto não faz diferença, é tipo qualquer coisa que aconteça é assim dane-se tem ó a criança ó o bebê entendeu e aí acaba que distraiu um pouco do do que deveria ser o conflito principal além disso eu não consegui me conectar com as motivações da dos personagens pra fazerem o que eles fizeram assim a pessoa eles deram um motivo mas aí não fez diferença nenhuma o dano aconteceu de qualquer forma que era o que eles queriam evitar então assim não não ficou uma história bem ajambrada assim e por exemplo a principal regra do jogo da mentira é que elas em hipótese alguma podiam mentir umas pras outras só que aí você descobre que elas mentem uma pra outra o tempo todo e aí você fica a premissa do livro é elas terem esse super vínculo por conta do jogo da mentira e por conta do que elas passaram e aí você descobre que na verdade a amizade delas foi de basicamente seis meses e aí elas nunca respeitaram as regras que elas mesmas criaram tipo que vínculo é esse então assim não gostei não achei que foi muito apressado não eu daria duas estrelas e meia e no meu ranking ele tá em quinto lugar quinto e último lugar dessa lista de hoje uma coisa que eu esqueci de falar sobre o jogo da mentira é que inclusive deixaram um comentário no meu vídeo sobre Dark Academia falando que esse livro seria Dark Academia e não é tá não é ele não tem muitas cenas se passando em ambiente acadêmico não não pelo menos para os meus critérios de Dark Academia não entra porque a maior parte se passa elas já adultas muito longe do colégio elas lembram coisas pontuais da época do colégio e sempre fora assim sempre na casa do professor nunca no colégio mesmo e se você quer ler um Root Ware que é de fato Dark Academia espera sair o The It Girl que foi o último livro dela que foi publicado esse sim é bem Dark Academia o próximo livro é a morte da senhora Westway que aqui no Brasil foi publicado só em 2021 demorou senhora rouco e a gente segue a história da Hal que na verdade chama Harriet ela é uma jovem de 21 22 anos que é órfão a mãe dela faleceu quando ela tinha 18 anos e ela vive de ler a sorte pra turistas e pessoas assim num lugar meio que uma feira de artesanato assim mais ou menos na cidade que ela mora e ela tá devendo pra giota literalmente sendo ameaçada de morte ferrada de grana sem perspectiva sem saber o que fazer sem ter pra onde correr sem ter alguém pra ajudar ela e aí ela recebe uma carta falando que ela tem direito a uma herança e que ela precisa comparecer lá no tal lugar e aí ela acha muito estranho porque na carta fala que ela tem direito a herança da avó dela só que a mãe dela nunca falou nada de uma avó ou nunca ela nunca teve conhecimento mas o nome dela tá certinho o nome verdadeiro dela o endereço tal só que o nome da mãe dela parece não tá certo e aí por isso ela conclui que é só um equívoco mas como ela tá desesperada ela fala assim ah quer saber vou tentar arrancar uma grana dessa galera eles acham que eu sou neta dessa mulher que morreu então vou lá vai tipo alguns milão vai resolver minha vida e ela vai na tentativa de dar esse meio que golpe e chegando lá ela descobre que a mãe dela conhecia aquelas pessoas e que talvez ela tivesse sim direito a essa herança e ela começa a investigar e nisso ela começa a conhecer as pessoas da família da senhora Westerwy e tem é muito assim segredos do passado ela começa a revelar e investigar os segredos dessa família que eles se esforçaram horrores pra esconder mas como todo segredo não dura para sempre né ao que tudo indica há um assassino entre eles e nisso o plot se desenvolve e esse esse livro é incrível assim eu adorei ele tem muito a vibe de Rebeca que até tem uma governanta muito da sinistra que trata todo mundo mal e parece saber mais do que ela quer contar mas como ela odeia todo mundo ela não vai contar a casa a vibe da casa é muito super sinistra e você fica pensando será que ela é mal tem uma vibe meio mal assombrada apesar de não não ser um tipo de suspense em que você pensa será que o que está acontecendo é sobrenatural mas não e tem também isso de investigar coisas que estão escritas em diários é que eu não posso dar muito detalhe porque seria spoiler né mas assim a vibe gótica desse livro é excelente dá pra ver claramente que diferentemente dos outros ela finalmente está a Ruth está adentrando os o gênero de suspense gótico e uma vibezinha um pouco mais dark assim e realmente funcionou super bem nesse nesse livro o Ruth fala que elas pra escrever a morte da senhora Westway ela se inspirou no mistério de Citaford da Agatha Christie que as pessoas estão presas por causa de uma nevasca e apesar disso acontecer no livro também e eu entender essa referência eu particularmente achei que lembrou também o depois do funeral da Agatha então assim amei 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 eu dei nota cinco estrelas e no meu ranking ela está em segundo lugar o quinto livro é a volta da chave que é o que nos trouxe aqui de início eu falei no meu livro de metas que esse seria o meu primeiro Ruth mas não é verdade eu já li o One by One que é o livro dela inspirado no e não sobrou nenhum da Agatha Christie que ainda não tem tradução e eu li logo depois que saiu e eu tinha esquecido completamente que era dela mas a volta da chave foi o livro que eu tinha decidido colocar na minha meta do mês e quando eu li esse livro eu amei tanto mas tanto mas tanto que foi o que fez eu decidi ler toda a obra dela como eu tinha falado no meu vídeo anterior sobre isso é uma releitura do livro A Outra Volta do Parafuso do Henry James e a gente acompanha a história da Rowan ela está presa a gente sabe que ela está presa por causa da morte de uma criança e ela está escrevendo uma carta para um advogado para tentar convencer ele a defender ela e ela está assim desesperada é a última chance que ela tem de não ser condenada e executada a morte Inglaterra tem pena de morte? não tem mais pena de morte mas enfim ela com certeza vai passar o resto da vida dela na cadeia e aí ela decide contar toda a história dela para esse advogado e começa ela contando que ela estava muito insatisfeita no emprego dela e viu o anúncio no jornal de uma posição de babá com um salário maravilhoso super acima do mercado e ela decide mandar o currículo dela e ela é chamada para entrevista e é no interior da Inglaterra longe da cidade que ela morava e chegando lá ela descobre que é uma casa super isolada de dois ricaços o marido os dois tem uma empresa de arquitetura então a casa é toda modernosa de vidro também de novo aquela vibe de um bosque muito escuro da casa ser no meio do nada isolada com um bosque ao redor e toda de vidro e lá ela descobre que eles estão desesperados por uma babá e estão pagando muito acima do mercado porque todas as babás anteriores fugiram e não querem trabalhar lá elas ficavam aguentavam só um ou dois dias alegando que a casa era mal assombrada e tal e os pais das crianças são três crianças e tem mais uma no internato estão desesperados porque eles não conseguem babar e eles precisam por causa da empresa deles eles precisam viajar e aí como meio que na entrevista como teste ela passa uma noite lá só pra ver como é que é e já dá pra perceber que tem alguma coisa estranha na casa assim um elemento que a Ruth usou que eu achei genial foi usar o sistema de automação da casa então com lâmpada com áudio com toda toda parte de tecnologia de automação na casa pra dar um elemento de suspense na quase que uma coisa 2001 Odisseia no Espaço será que as máquinas estão querendo me matar talvez o filme nem é sobre isso mas eu nunca entendi esse filme mas enfim um tipo um supercomputador que controla a casa e não tá agindo de acordo como deveria acontecer e aí a história se desenrola ela obviamente é contratada e logo que ela começa a trabalhar informam pra ela já no primeiro dia que o casal precise viajar e ela vai ficar sei lá uma semana sozinha com as crianças com três crianças pequenas e é aquele caos como é o esperado né são crianças com quem ela não tem intimidade não sabe a rotina ainda enfim e coisas muito estranhas começam a acontecer coisas que impedem ela de dormir e fica essa coisa de assim o que as coisas que estão acontecendo são frutos da imaginação dela são consequências da falta de sono ou tem alguém ali tramando contra elas só que em todo momento a gente sabe que uma criança morreu a gente não sabe como a gente não sabe quem matou essa criança a única coisa que a gente sabe é que a Rowan jura de pé junto que ela não matou a criança e aí a história se desenvolve assim é a tensão que ela constrói nesse livro meu Jesus que incrível assim eu fiquei tanto que eu li de uma vez não consegui parar é muito 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 bom e diferentemente do A Morte da Senhora Westerway essa ela mergulha com os dois pés de tudo assim no gótico mesmo e tudo é muito sinistro tudo é muito com uma vibe assim ai nossa e o fato dela ter colocado isso da automação da casa assim combinou tão perfeito de pegar elementos de um de uma história de fantasma gótica e colocar e trazer para os dias de hoje através da do sistema como a Alexa por exemplo a minha acordou aqui achei assim sensacional é eu é realmente o melhor livro dela no meu ranking está em primeiríssimo lugar inclusive se você ficar interessado em ler esse livro por causa os livros dela em especial os dois que são um pouco mais góticos lê primeiro A Morte da Senhora Westerway e depois lê esse porque se essa é a razão talvez você fique um pouco frustrada frustrado por ler A Morte da Senhora Westerway em segundo porque apesar de ainda ser um livro muito bom não é um livro tão bom como A Volta da Chave que é assim perfeito tudo que eu amo num bom thriller ela sim tem ela com certeza com esse livro se consagrou como uma das minhas escritoras favoritas e assim a premissa de eu ter decidido ler um Rootwear foi que eu ouvi um booktuber gringo falar que ela é a nossa Agatha Christie no outro vídeo eu até falei que afirmação ousada e apesar de eu ainda não não me sentir confortável com essa afirmação eu entendo de onde ela veio porque eu leio muito thriller eu leio bastante thriller de diversos autores e tal e ela tá ali no topo assim realmente igual ela não consigo pensar ninguém que esteja fazendo o que ela tá fazendo assim eu consigo pensar em alguns livros muito bons assim isolados mas com a consistência que ela tem demonstrado por exemplo a mulher na cabine 10 a morte da senhora Wesley e a outra volta da chave a volta da chave mas enfim assim são livros muito 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 acima da média dos thrillers em geral que fazem sucesso por exemplo Riley Sager ele sonha em escrever bem contra como ela apesar dele ter mais hype porque né homem inclusive se vocês quiserem que eu faça um vídeo parecido com esse de analisar toda a obra de um autor sobre o Riley Sager eu já li toda a obra dele e tenho muitas opiniões nem todas na verdade quase nenhuma positiva enfim não sei se eu já falei mas no meu ranking obviamente ele tá em primeiríssimo lugar cinco estrelas perfeito recomendo leiam vocês vão amar e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiver algum outro autor que vocês gostariam que eu lesse toda a obra pra comentar dessa forma e não tivesse sei lá vinte livros até dez livros dá eu vou adorar receber sugestões e se você ficou interessado em ler algum desses livros deixa aqui no comentário dá like no vídeo que também ajuda bastante compartilha com seus amigos manda esse vídeo pros fãs de thriller é isso muito obrigada por terem assistido espero que vocês tenham gostado e até a próxima e até a próxima tchau 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 Obrigado.